E faltando mais de um ano para as eleições municipais, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo concentram ações na periferia da capital. Nesta sexta, por exemplo, Guilherme Boulos, líder nas pesquisas de intenção de votos, foi a duas comunidades da Zona Norte da capital paulista. Acompanhe na reportagem de David de Tarso. Ouvir as reclamações dos moradores e elevar o nível de autonomia das 32 subprefeituras de São Paulo. Estas têm sido algumas das propostas do deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que visitou comunidades na Zona Norte nesta sexta-feira. Essa nossa caravana, que nós nomeamos de Salve São Paulo, que vai percorrer as 32 subprefeituras da cidade, todas as regiões até o fim do ano, essa caravana tem o objetivo de escuta. E eu destacaria aqui duas demandas que apareceram em todos os bairros que a gente visitou durante o dia aqui na região. A primeira é a da saúde. Vai no posto, não tem nem de pirona. Falta médico. Em segundo lugar, uma demanda do transporte. Nós temos a estação da CPTM, de trem, de Perus. Agora, da estação para os bairros, aqui para o Recanto dos Humildes, onde nós estamos, para os outros bairros aqui da região, as pessoas têm que pegar ônibus. E não tem um terminal de ônibus no entorno da estação. Guilherme Boulos também criticou todo o recapeamento que está sendo feito na maior cidade do país. Segundo ele, muitas ruas e avenidas nem precisariam ser recapeadas. E que o valor que está sendo pago está acima do preço. Quando o petróleo subiu, eles aumentaram 8,5% a remuneração para a empresa do asfalto. Depois o petróleo baixou e eles não reduziram esses 8,5%. O asfalto que está sendo utilizado agora no recapeamento em São Paulo está 8,5% mais caro do que o preço de mercado. O Tribunal de Contas do município fez um alerta para o prefeito e não teve nenhuma resposta. Boulos já começou a aparecer nas propagandas partidárias na televisão para ganhar visibilidade e intensificar a pré-campanha nesta sexta-feira. O candidato da esquerda confirmou a contratação de Lula Guimarães para comandar a propaganda eleitoral. O marqueteiro foi responsável pelas campanhas de João Dora em 2016, além de Soraya Trunic em 2022, Geraldo Alckmin em 2018 e Eduardo Campos e Marina Silva em 2014. Quanto ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que busca a reeleição, também gravou as próximas peças publicitárias que começarão a ser veiculadas em 13 de novembro na TV. E existe uma consciência importante de que a gente deve fazer uma frente entre o assento e a direita para derrotar a extrema esquerda. A ideia dele é apostar na mensagem de que governa para todos os paulistanos e que os feitos dele são maiores que sua imagem. A ideia é se firmar entre os eleitores de centro e de direita. A campanha de Nunes é comandada pelo marqueteiro Duda Lima, que trabalhou na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Nunes, na sexta-feira, visitou o ex-presidente Bolsonaro no hospital. Ele está aqui internado. Natural que eu viesse aqui fazer uma visita e desejar boa recuperação. No almoço, se encontrou com Michel Temer e, durante a tarde, despachou o direto do gabinete. Nunes, na sexta-feira, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro.